Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 10, nossa décima aula. A gente vai falar agora sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Esse que é um dos direitos mais importantes praticamente do ECA, que é o direito da criança e do adolescente de ficar em um ambiente familiar e comunitário também. Vamos falar em detalhes sobre esse assunto agora. Não esqueça também que você pode adquirir esse material, um livrinho aí, com aproximadamente 45, 40 páginas falando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, para você que não está acostumado com esse tema. Inclusive, os mapas mentais, venha acompanhando os mapas mentais, é exatamente o que está na lei. Pessoal, vamos falar agora sobre o direito à convivência familiar e comunitária. E não tem como falar sobre esse direito sem falar do artigo 19. O artigo 19 nos traz o seguinte, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E aqui, a gente se refere, a gente não, o legislador se refere aqui à família natural, pai, irmãos, excepcionalmente em família substituta. Ou seja, quando não é possível de nenhuma maneira, esse que significa excepcionalmente, em uma família substituta, que é a família que vai adotar a criança. E a gente já aprendeu sobre isso. A segurada convivência familiar, isso que é importante, pessoal, esse convívio familiar num ambiente familiar e comunitária. Esse ambiente é que garanta aí o seu desenvolvimento integral. Ou seja, não é bacana deixar uma criança em uma instituição, né? Uma instituição um pouquinho pesada, não vai ter aquele convívio familiar. Então, é um direito da criança ter esse convívio familiar e comunitário. Show? Bom, esse artigo aqui é muito fácil, não tem muito o que falar sobre isso, mas o ECA vem trazendo várias informações, as picuinhas, por assim dizer, as coisinhas miudinhas que a gente vai sintetizar aqui, que são de extrema importância e pode ser, sim, o tema de sua prova. É o seguinte, pessoal, vamos trazer aqui algumas informações? Vou só botar uma corzinha mais forte aqui. Beleza. Ó, caso de mãe ou pai privado de liberdade, tá? A gente vai falar aqui dos casozinhos que existem, ó. Caso, né, mãe ou pai, tá? Privado de liberdade. De liberdade. Pessoal, vou botar pequeno porque tem assunto aqui, tá? Liberdade. O que que tem? Pai, mãe, privado de liberdade. Pai ou mãe, né, pessoal? Eu falei mãe aqui, misturei pai com mãe aqui. Beleza, agora tá certo. Pai ou mãe, privado de liberdade. Como é que funciona? É garantido a convivência da criança, só que é por meio de visitas, tá? Vou botar aqui, então. Garantido. Garantido. A convivência. Por meio de visitas periódicas. De visitas periódicas. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima. Pessoal, aí tem um caso seguinte, ó. Pode ter o caso, né, da mãe adolescente. Agora eu estou falando da mãe, tá? Veja bem. Mãe. E estou falando mãe adolescente, né? A adolescente. Mas aí, a mãe adolescente, né, logo, ela tem um filho. Ela não está num acolhimento prisional. Então, ela está, né, que está num acolhimento o quê? Acolhimento institucional, né, pessoal? A gente aprendeu sobre isso. Porque é adolescente, né? Não pode ficar no acolhimento prisional. Acolhimento institucional. Institucional. Beleza. Mãe adolescente que está no acolhimento institucional. Como que fica? É garantido o convívio da criança. É garantido o convívio. A convivência, né, pessoal? A convivência. Igual lá em cima, ó. É garantido a convivência. É garantido a convivência integral. Vou até botar em letra maiúscula, pessoal. Aqui, ó. Integral, para a gente não se perder. Então, note que tem uma diferença, né? Integral da criança. Note que tem uma diferença. A mãe adolescente que está em acolhimento institucional, ela pode ficar, né, integralmente, ó lá, todos os dias, né, então, né, integral com o seu filho. Sem problema nenhum. É garantido. Beleza. Tem mais coisas? Tem. Tem mais coisinhas aqui. Uns detalhezinhos, né, que são importantes. Pessoal, o poder familiar exercido, né, o poder familiar, vou botar aqui, o poder familiar, será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, tá? Então, o poder familiar será exercido em igualdade, ó, igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Show de bola. Pessoal, ó, o seguinte, nós temos um caso aqui muito bacana, né, que é o apadrinhamento, tá? Então, ó, nós temos aqui o apadrinhamento, tá? Apadrinhamento. Como que funciona? Eu vou só sintetizar aqui o apadrinhamento. Como que funciona o apadrinhamento? É o seguinte, eu tenho aquela criança, né, que está em um programa de acolhimento. Ela pode estar tanto no programa de acolhimento institucional, no acolhimento institucional, ou pode estar no acolhimento familiar, né, que é o acolhimento familiar, beleza, show de bola. Numa instituição ou numa família. Essa criança ou adolescente, eles poderão participar do programa de apadrinhamento, tá? O apadrinhamento que a gente está vendo aqui. É um programa que visa o quê? Que visa estabelecer vínculos externos, tá? Vínculos externos à instituição. Mesmo estando na família, mesmo estando na instituição, estabelecer vínculo externo. Ou seja, elas irão ter padrinhos. Para que fim é isso? É fim de convivência familiar, tendo esse padrinho, né, para ajudar. O desenvolvimento social, moral, físico, educacional. Pessoal, desenvolvimento financeiro. Esse padrinho, sim, vai ajudar financeiramente essa criança, tá? O apadrinhamento, a gente leva em consideração nossos padrinhos, né? Os padrinhos, enfim, é aquele que ajuda financeiramente, aquele que está ali sempre presente, né, ajudando fisicamente, moral, financeiramente. Então, é assim que funciona o apadrinhamento. Não é muito diferente do conceito de padrinhos que a gente já tem. Tá? Então, criança e adolescente, em instituição, ou no acolhimento familiar, né, no acolhimento institucional ou no acolhimento familiar, podem participar do programa de apadrinhamento. Quem pode ser padrinhos ou madrinhas? maiores de 18 anos, tá? Ó, maiores de 18 anos, não escritas, ó, não escritas, nos cadastros de adoção. de adoção. Beleza, show de bola. Então, não pode, pessoal. E tem que cumprir alguns requisitos, tá? Ó, bota até aqui. Cumpridos alguns requisitos. Pessoal, não vou entrar em detalhes sobre os requisitos, né? Porque seria específico demais, tá bom? Então, cumpridos aí alguns requisitos. Beleza. E outro detalhe, outro detalhe importante que pode ser tema de prova. Pessoas jurídicas podem apadrinhar. Olha só, hein? Pessoas jurídicas podem ser padrinhos, ó. Pessoas jurídicas podem apadrinhar. Show de bola. Essas pessoas jurídicas, elas vão apadrinhar, né? Afim de colaborar aí com o desenvolvimento da criança, né, pessoal? Com certeza. Mas, Alexandre, por que fala pessoas jurídicas e não fala empresas? Pessoal, pessoas jurídicas abrangem mais coisas do que empresas, né? Uma empresa, ela é uma pessoa jurídica, mas eu tenho outras pessoas jurídicas. Por exemplo, uma igreja. Uma igreja tem CNPJ. Pelo menos as maiores igrejas, elas têm um CNPJ, pessoal. Elas também são pessoas jurídicas. ONGs. ONGs têm CNPJ. São pessoas jurídicas, tá? Então, essas pessoas jurídicas, quando a gente diz pessoas jurídicas, significa empresas, ONGs, a grosso modo, pessoal, qualquer instituição que tenha CNPJ. Falamos bacaninha aqui sobre a convivência familiar e comunitária, né? Esse apadreamento é muito importante. E é tudo que a gente vai falar, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Isso tudo que a gente tem para dizer aí a respeito do direito da convivência familiar e comunitária. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né? Muito obrigado a todos. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu. Deixe seu curtir, que é muito importante. Gostou? Deixe seu curtir, que ajuda demais. Pessoal, vejo vocês na nossa próxima aula. A gente vai aprender mais direitos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.